500 reais pra você agora, na promoção só anda a pé quem quer. Bora Mari Verdam, coloca o computador para funcionar. Que buco são, Moris? Atenção, quem será que vai levar 500 reais nesta sexta-feira? Bianca Aparecida da Silva, do Nova Três Lagoas. E ela comprou na SC Materiais de Construção. Se você conhece a Bianca aí no Nova Três Lagoas, se você, Bianca, tá nos assistindo, pode se preparar que terça-feira a senhorita vem aqui buscar 500 reais. 500, hein, Israel? Já pode ir gastando também, filha. Já vai gastando que daí você pega e paga a conta na terça-feira que vem. Terça-feira tem nota sob nota.